Ê, 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 Ê Angola Ê, Ê, Ê Angola Angola tenho-te dentro de mim Falam bem mal, mas eu curto mesmo assim Tu que pasaste, já podes voltar Agora sim, sim, agora vamos cantar Angolê, Angola Angola vem, teu filho te espera Angolê, Angola Minha paixão por ti é sincera Mangolê, Mangola Cantem conosco este som para Angola Mangolê, Angola Mesmo com o mar que se mambucuia Angola eu juro não te vou deixar Se precisares eu cá vou estar Eu sou teu filho que está a cantar Para ajudar minha Angola a avançar Angola, te amo Em sonhos lindos teu nome eu chamo Angolê, Angola És minha vida, és o meu plano Angola tenho-te dentro de mim Falam bem mal, mas eu curto mesmo assim Do que passaste já podes voltar Agora sim, sim, agora vamos cantar Angolê, Angola Angola, Angola vem, teu filho te espera Angolê, Angola Minha paixão por ti é sincera Angola no meu coração, é muita emoção Teu filho te adora do teto ao chão Apesar das malambas eu penso em ti Mão muitos falaram, mas sobrevivi O respeito por ti continuo a morar Mão muitos falam, não irei ligar Angola é isso, Angola é aquilo Lhe jojo querido e amado teu filho És minha raiz, já sabe o que diz Tu passo de quem quer ver-te feliz Ouvi uns dizerem que tu escapou Não sabem o que dizem, vão mais sempre o Aos velhos preseiros iremos voltar Mamás não chorem, tu virá mudar Em muita fé, vida vai melhorar E o Jorge penso, meu povo a cantar Melhorar assim, veremos o fim De tudo ruim, eu creio em Um povo feliz a todo, custo uma paz Não chorem, acabou-se o susto Não há morte, só paz, não é isso é o bem Deixamos todo o mal, verás-se bem Caminho em frente, saber renascer Angola, sabes que tu vais vencer Angola tenho-te dentro de mim Fala-me bem mal, mas eu curto mesmo assim Do que passaste, já podes voltar Agora sim, sim, agora vamos cantar Angolê, Angola Angola vem, teu filho te espera Angolê, Angola Minha paixão por ti é sincera Angola tenho-te dentro de mim Fala-me bem mal, mas eu curto mesmo assim Do que passaste, já podes voltar Agora sim, sim, agora vamos cantar Angolê, Angola Angola vem, teu filho te espera Angolê, Angola Minha paixão por ti é sincera Angola 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 Obrigado.